Como é? Está enquadrado? Está tudo aí dentro da Câmara? Parece-me sim. Como é que estamos família? O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Reveals. E o que é que nós temos hoje aqui? Uma Power Station. Agora vamos só ver como é que isto está aqui embalado. Que classe! Que classe! Ui! Uma bolsinha aqui dentro. Que classe! Portanto, traz o cabo de alimentação, traz o chamado cabo de alimentação do esquerdo do carro. Uns grampos para bateria e julgo isto será para painéis solares. Olhem lá a categoria disto. Realmente... Agora sim, estamos prontos para começar. Eu não vos mostrei a tirar isto da caixa, pois realmente isto é um bocadinho pesado e dá aqui uma coisa que não é digna de ser filmado. Por isso, o que é que nós temos aqui hoje? Uma Power Station da Pecron, o modelo 2400 LFP. Isto, o que é que quer dizer? Quer dizer que são 2400 watts nesta mega bateria portátil. E se calhar perguntam vocês, e para que é que isto serve? Eu vou-vos já dizer. Serve para campismo, para quem gosta de montar tenda, autocaravana, caravana... Tenho aqui o produto ideal. E se eu já testei? Não, porque primeiro vamos falar aqui um bocadinho das características rapidamente, porque vocês querem ver eu a testar isto até ao disparo. Esta Power Station tem 12 saídas para carregamento. Esta entrada é para ligarmos várias baterias iguais para assim funcionarem todas juntas. Elas todas juntas vão até 8192 watts, que é o máximo que conseguimos ligar. Notem, importante, estas entradas aqui são entradas de carregamento e todas as outras que temos aqui são saídas para carregarmos utensílios elétricos. Coisa boa disto, se vocês querem ser ecológicos... Isto dá para ser carregado por painéis solares. Ah, pois é. Não precisam estar dependentes da energia elétrica que temos em casa, mas podem estar na natureza com os painéis solares abertos ao mundo a captar a energia solar e a carregar aqui a vossa bateria. Estamos a falar de 2400 watts, isto dá para muita coisa. Como vocês sabem, isto carrega a potência das tomadas que nós temos em casa, por isso qualquer equipamento elétrico conseguirá carregar aqui, mas 2400 watts não podemos esperar outra coisa. Em 20.5 kg. E o que é que isto tem de espetacular? Primeiro, podes ajustar a velocidade de carregamento, porque eu ainda não tinha visto uma coisa dessa. Depois temos o controle através de uma aplicação, tudo isto com ligação Wi-Fi. Tem outra coisa espetacular. O que é que é? É podermos usar isto como UPS. Eu tenho uma UPS aqui no escritório e esta aqui é muito mais completa do que a que eu tenho cá. Possivelmente vai ser para substituir. Outra coisa espetacular é que, através de carregamento rápido, ela numa hora e meia fica com a carga a 100%. Já vos disse que ela pode ser carregada por panéis solares e aguenta uma carga de 800 watts solares para a carregar. Tenho uma garantia se a comprarem diretamente ao site de 2 anos mais 1, ou seja, 3 anos como aqui em Portugal. Não vá o dia a pecelas. E rapidamente, como é que isto funciona? É fácil. Só ligar os cabos. Vou explicar um bocadinho mais, que é para vocês não dizerem que eu venho aqui, os vídeos são curtos e vocês ficam sem perceber nada. Aqui temos o botão para ligar. Aqui um botão para os modos. Ora vamos só testar rapidamente. Ó, impecável. Ó, top. Aqui duas tomadas normais como temos em casa. Aqui temos as tomadas 12V, incluindo a tomada que nós temos no esquerdo do carro. Aí está ela. Seguida de mais duas tomadas que estão na caixa, que eu vos mostrei um bocado. Aqui todas as tomadas USB, incluindo a USB tipo A e USB tipo C, em que carregam a 18W. E tem aqui uma que vai até aos 100W, se o vosso equipamento permitir o carregamento rápido. Já há muitos telemóveis que o permitem, por isso esta tomada aqui será para carregamento rápido. Aqui carregamento por painel e aqui carregamento por tomada em casa, tomada normal. Neste botão vemos a percentagem da bateria e vemos os voltos que a bateria ainda tem. Pressionando ele dá-nos a carga que está a efetuar e a carga com que está a ser carregada. No botão de baixo permite-nos ver os hertz em que está e as horas que ainda temos de bateria, neste momento sem ter nada ligado, apenas em standby. Uma coisa importante é um material. Olhem lá isto. Estes cantos todos em plástico, em borracha rija. As pegas também, todas revestidas com uma borracha, pá. Este acabamento, pá, tem um acabamento. E depois este laranja sob preto fica qualquer coisa de espetacular. E o que é que nós vamos fazer, já que eu vos falei de quase tudo? Isto é uma mera bateria com boa qualidade, bons acabamentos e vamos testar isto como deve ser. Já tenho tudo preparado para iniciar o teste para ver se rebentamos com isto. Primeiramente vamos ligar o telemóvel com uma ficha de 18 watts. Aí está ele a carregar. Impecável. Para não saturar muito o sistema, vamos carregar 3 baterias aqui da GoPro. Aqui na outra tomada de 18 watts. Aí estão elas a carregar. E para irmos com calma. Vamos carregar mais duas baterias no drone, mas desta vez na ficha de 100 watts. Ó, aí estão eles. Do melhor que há. E o que é que nós vamos fazer para tornar isto assim mais... Vocês já sabem que tinha que ser. Aí está ele. Vamos ligar a máquina. O cafezinho é bom a seguir ao almoço. Mas antes disso, enquanto isto aquece... É claro que temos que almoçar antes de tomar o café. Ora, aí está ele. Enquanto isto fica em espera, o que é que nós vamos fazer? É claro que eu, para almoçar, não posso almoçar nestas figuras. Tenho que cuidar de mim. Ora bem. Máquina de café. Grilhador. Baterias. Mais aqui... Mais aqui... O secador. Ligo mais coisas ou... Já chega? Ah, deve ser preciso virar. Hmm... Posto isto... Que classe! Que classe! É de arriscar ligar mais qualquer coisinha? Eu acho que isto já está mais que aprovado, meus amigos. Isto para meter no carro. Passar um fim de semana fora com uma tendazinha é impecável. Ou então, a usar como UPS. Quem for amigo do ambiente, tem sempre a possibilidade de carregar isto através de painéis cholares. Quem não for, liga a tomada em casa e carrega, porque o carregamento aqui é bastante rápido. Uma hora e meia até atingirmos a carga total. Por isso... A prova! A prova! E vocês podem estar a perguntar, onde é que eu vou usar isto? É fácil. Se não tiver em sítio para usar, digam lá que não dá uma excelente peça de decoração. Top! E antes de irmos embora, espero que tenham gostado deste vídeo. Um vídeo espetacular. Para a semana haverá mais qualquer coisa aqui no canal. Não sei o quê, mas haverá. Despeço-me com todo amor e carinho. E já sabem, quando a vida vos deixar de sorrir, nunca se esqueçam daquele beijo. A nossa, porque já é a nossa. Prima, até para a semana e façam por ser felizes. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.